O fato do amor de Deus ser filho do homem e da mulher normais Significa que ele não pode ser chamado de alienígena Pois não tem DNA de alienígena E nem tem paz alienígena E nasceu de parto normal num hospital Pois no seu tempo É um tempo de descobertas E contatos com alienígenas que confundem o mundo As autoridades e a igreja com alienígenas E sinais de Deus Mas o amor de Deus Não é alienígena É um tempo de descobertas É um tempo de descobertas